Música Fechada ao amor e o que resta a Carolina do Mónaco Os dramas e as alegrias de uma princesa apaixonada Foi uma das mulheres mais bonitas, mais fascinantes E mais sedutoras da alta sociedade europeia Hoje vive um dia-a-dia discreto em Monte Carlo Casada com Ernesto da Anuver, apenas no papel Há muitos anos que a irmã mais velha de Alberto do Mónaco Nunca mais foi vista com uma companhia masculina Pois na verdade, e apesar de ter casado três vezes Apenas amou um homem em toda a sua vida Aos 66 anos de idade, continua a ser uma mulher bonita E elegante e muito interessante Ainda assim, olhando hoje para Carolina do Mónaco Custa acreditar o quanto esta mulher foi rebelde Ao longo da sua juventude, quando estava no auge da sua beleza física Muito desejada pelos homens Era de facto uma mulher muito bonita e sedutora A filha mais velha dos príncipes Renée e Grácia Patrícia O nome real de Grasse Kelly, a diva de Oliude Que se tornou princesa na vida real Deu muitas dores de cabeça aos pais Não havia dia em que não fosse capa de revista Num qualquer país europeu Era apanhada pelos fotógrafos Ora em Paris Ora num resort de férias Ora numa festa badaladíssima de alta sociedade Ora num iate, junto à costa A divertir-se com um grupo de amigos Sempre com um novo namorado Sempre com pretendentes ao seu redor Sempre com hipotetéticos apaixonados Não era isto que os pais queriam para a filha Ansiavam que se dedicasse aos estudos Que fosse admirada em todo o mundo Mas nunca por razões do coração Ainda se deu às exigências de Renée e Grasse Kelly Depois de ter frequentado um colégio feminino Em regime de internato Em Inglaterra Ingressou na Universidade de Sorbonne Em Paris Formando-se em filosofia Depois ainda se inscreveu no Sciences Po Instituto de Estudos Políticos Também na capital francesa Só que, a par da sua formação académica Carolina estava interessada em viver Viver muito Depois de muitos amores Talvez nem todos tenham acontecido E alguns desamores Aos 21 anos Acreditou que tinha encontrado O seu grande amor Um amor para a vida toda Tratava-se Filipe Junot 17 anos mais velho do que ela E que havia conhecido Dois anos antes Mesmo perante a oposição dos pais A princesa seguiu o coração Como sempre fez E continuou sempre a fazer Para o bem e para o mal E quis mesmo casar com o playboy francês Renée e Grasse Não tiveram outro remédio Se não aceitar a vontade da filha Que casou em junho de 1978 De branco Véu e Grinalda Perante uma multidão em euforia O tempo veio a dar razão aos pais da noiva Dois anos depois O casamento acaba em divórcio Devido a sucessivas infidelidades de Junot Assim, no início dos anos 80 Carolina volta a ser uma mulher livre Mas sendo uma mulher de fé A princesa pede ao Vaticano Que considera a nulidade do seu casamento Pedido que só lhe será concedido Ao cabo de 11 anos Foi o Papa João Paulo II Que aceitou o pedido E anulou essa primeira união religiosa E é já divorciada Que o seu destino se cruza Com um de um bonito italiano Stefano Casirani Tempos antes deste encontro Que lhe mudou a vida para sempre Carolina ainda esteve muito próxima Do filho de Roberto Rossilini E Ingrid Bergman Robertinho Chegou-se mesmo a falar de casamento E Grasse-Kerli Até que vê com bons olhos esta união Só que tudo muda Com um drama inesperado Que se abate sobre os Grimaldi A princesa Grácia Patrícia Morre num trágico acidente de ação Carolina conhece pela primeira vez A dor e fica desfeita com a perna Ainda a viver o luto São lhe passadas então As responsabilidades da primeira dama Que assume com um grande espírito de missão Ao lado do pai E é já nesta condição de órfão de mãe Que se apaixonou Irremediavelmente pelo milionário italiano Este é o verdadeiro amor da vida de Carolina Ela é por sua vez O amor da vida de Stefano É um amor correspondido Em 1983 Casam-se pelo Seville No Palácio da Família Grimaldi Em Monte Carlo Juntos serão pais de Andrea Charlotte e Pierre Tornam-se num casal glamouroso Que chama a atenção do mundo Irradiam felicidade Até que tudo acaba Em 1990 Quando o italiano sofre Um acidente náutico Durante uma prova de esportivo Carolina Se já havia ficado destroçada Com a partida da mãe Fica perdida Sem rumo E sem vontade para nada Refugia-se de tudo E de todos E só aos poucos Pelos filhos Volta a tomar as rédeas Da sua vida Este foi um processo longo Difícil E cujo vazio Levou anos Para a preencher Naquele dia 3 de outubro de 1990 A princesa não perdeu só o marido Perdeu também parte de si Neste regresso Carolina conheceu o ator francês Vincent Lindon E as revistas anunciavam-no Como o novo amor da princesa Só que o romance Durou muito pouco tempo Apenas uns meses Lindon terá sofrido com a ruptura Pois estava verdadeiramente apaixonado Ele estava tão envolvido Neste caso Que ficou desapontado Explicou o irmão do ator Ela não deu importância ao namoro Nem dedicou o mesmo grau de amor Que ele acrescentou A filha de Renia e Grace Kelly Tinha apenas 33 anos Quando ficou viúva Era muito nova Para ficar sozinha Com três filhos por criar Embora tivesse uma vida Financeiramente muito confortável Não precisava dar ajuda De nenhum homem Para acabar de criar os filhos Só que sente a falta de alguém Com quem partilhar a vida E é então que se aproxima do homem Que a mãe sempre disse Ser o homem perfeito Para casar com ela Ernesto Augusto de A9 Grace Kelly viu no alemão O genro ideal Já que era um príncipe verdadeiro Pertencente a uma das casas reais Mais antigas E mais respeitadas da Europa A A9 Além de ter uma educação esmerada E uma fortuna muito considerada Só que tantos anos passados Havia agora um grande obstáculo A este romance Ele era casado Ele era casado E vai daí O casal acabou por ser apanhado Por uma revista A Bunt Num hotel de Bangkok Na Tailândia E o mundo inteiro Ficou a saber do caso Extraconjugal do alemão Carolina por sua vez Também não saiu bem de todo Este imbróglio A mulher de Ernesto Era uma das suas melhores amigas Quer isto dizer Que além de andar Com um homem casado Também estava a traçoar a amiga Depois do imenso escândalo O príncipe alemão Acabou por se divorciar E casar com a Muna Gás A união civil Realiza-se no dia 23 de janeiro De 1999 Data que marca Uma subida de Carolina Na hierarquia rica Nesse dia A filha mais velha De René e Grace Kelly Tornou-se a Alteza Real Princesa de Hanover Duquesa de Bruchwick-Luneburg Deste casamento Nasceu Alexandra A única filha de Carolina Que tem um título real Andréia, Charlotte e Pierre Filhos de Casirani Não têm qualquer título Mas voltando à união Com Ernesto de Hanover A princesa nunca foi Verdadeiramente feliz Além de não o amarem Como amou Stéphane Havia vícios nele O álcool Que começaram a fazer Com que a relação Se deteriorasse Irremediavelmente Ela ainda tentou Manter esta relação Mas não foi bem sucedida Não aguentou mais Estar ao lado de um homem Que bebia sem medida E que protagonizava Os mais diferentes escândalos Muitos acabavam Muitos acabavam nas páginas Dos jornais E das revistas Em 2009 O casal Separou-se Sem contudo Divorciar-se Por isso Carolina mantém O estatuto de mulher casada E o título De Alteza Real Já se passaram 14 anos Desde que deixou De fazer vida Com o pai Da sua filha Mais nova E ainda assim Nunca mais se viu Carolina Com mais homem nenhum Ter-se-á Trancada Ao amor Vive Essencialmente Para os filhos E para os netos Continua Dedicada A muitas Causas solidárias Algumas das quais Herdadas do tempo Da mãe E mostra-se Sempre disponível Para ajudar O irmão Alberto Pois também parece Não ter tido Muita sorte No amor A mulher Do príncipe regente Charlene Está muitas vezes Ausente E isso faz com que Carolina Assuma de quando Em vez O papel de primeira dama Mais do que isto Não se sabe De Carolina Poderá Hipoteticamente Viver algum Aferro amoroso Essa hipótese Não é de descartar Mas se vive Então isso acontece Na maior das descrições Pois nunca Nunca mesmo Houve qualquer tipo De rumor A esse respeito Por isso A pergunta Se a princesa Se fechou ao amor É mais do que legítima